No supermercado, onde tem ficado boa parte do dinheiro do brasileiro, a notícia de redução de preços não foi muito significativa para o consumidor. Caiu um pouco. Pouca coisa, mas caiu. Pode ser falando de gasolina, uma coisa assim, uma coisa localizada, uma coisa bem restrita. Agora, em geral, nada disso. O Passan mencionou o combustível e ele foi, de fato, o principal responsável pela deflação do mês de agosto, segundo o IBGE. A gasolina registrou uma redução de menos 11,64%, seguida do etanol, menos 8,67%, do óleo diesel, menos 3,76%. Mas nos supermercados, as quedas nos preços dos alimentos foram maiores. No tomate, menos 11,25%, na batata inglesa, menos 10,7%, no óleo de soja, menos 5,56% e no leite longa vida, menos 1,78%. É uma ótima notícia, faz com que o poder de compra do consumidor final melhore, né? Então, estamos otimistas aí para os próximos meses também continuar nessa queda. Mais itens como bebidas, frango em pedaços, queijo e frutas subiram. O setor de alimentos é um setor também que depende de fatores sazonais, fatores de clima, safra, entre safra. Frutos da estação, certamente, tendem a ter uma redução de preços, quando se tem uma maior oferta no mercado. A expectativa do consumidor é que essa redução de preços possa ser sentida de fato nos alimentos. Mas nesse segmento vale sempre um alerta. Muitas marcas acabam reduzindo a quantidade de produto para parecer que está mais em conta. Quer ver um exemplo? Ovos. A gente tem o costume de comprar uma dúzia, 12 ovos. E em muitas cartelas são encontradas apenas 10 unidades. A promoção ainda continua sendo a saída para fazer a compensação de preços, até que, de fato, eles possam ser reduzidos em todos os alimentos. Geralmente, quando está na promoção, eu sempre corro no mercado. Mas sem promoção? Não tem como. Não dá para levar. Obrigada. Obrigada.